Oi, eu sou a Clara Rohr, eu estudo no terceiro médio A e também faço curso do inglês nos idiomas. Eu sou Lavinha Miller Rohr, trabalho na secretaria da escola, no ano que vem faço 30 anos de trabalho. Eu sou Francisco Rohr, eu estudo no quarto ano A, do bilingüe. Um momento muito significativo, que eu acho que é para todo mundo que estudou no ensino fundamental e na educação infantil, era a caça aos ninhos, que a gente fazia todo ano. Eu gostava muito, inclusive, de ir procurar os ninhos pela parte da escola e sempre ter uns doces lá dentro. E eu acho que o momento que eu lembro bastante, quando eu estava fazendo um ninho, eu não lembro direito se foi no quarto ano ou não, mas a gente fez com tecido e a gente tinha que costurar. Foi um desafio, mas foi bem legal. Eu lembro que quando nós voltávamos da Páscoa, na segunda-feira, sempre na mesa da secretaria tinha um coelhinho de pão de mel com um glacê por cima que o pessoal da cozinha fazia para a gente. Isso é inesquecível. A gente fez um dia, quando eu tinha só cinco anos, a gente fez um ninho de coelho de papel. Daí, o coelho escondeu os ninhos e a gente tinha que procurar o nosso nome no ninho. Daí, a gente achou vários ovinhos de Páscoa e vários chocolates e doces. Quando falamos de professores importantes para a nossa vida, eu não consigo escolher apenas uma, porque várias me marcaram em diferentes épocas da minha vida. Eu lembro quando eu era bem pequenininha, quatro ou três anos, já que eu entrei bem cedo no Instituto. Eu lembro da professora Renate, que ela era muito querida, eu gostava muito dela. E eu me lembro dela até hoje, né? Então, é uma pessoa que eu tenho muita consideração. E uma outra professora no ensino fundamental, dois, foi a professora Elisabete, porque meio que foi com ela que eu comecei a entender um pouco mais de matemática. E acho que ela teve muita paciência comigo em algumas coisas e eu admiro muito também ela. Eu acho que para mim foram essas duas. Claro que tem outras que eu gosto muito também, mas para essas duas são as que eu mais me lembro. Eu gostava muito da Frau Wilke. Ela fazia jogo da velha, fazia várias brincadeiras com a gente. E também ela fazia tipo um jogo, que na verdade era tipo um jogo da velha, só que tu tinha que apagar a aranha. No início, eu fui contratada para trabalhar na granja da escola Gramada Ivoti era o nome. Era uma granja que ficava nas proximidades e todo o trabalho administrativo era feito na secretaria. Essa granja, ela criava galinhas, porcos, vacas holandesas. Inclusive, as vacas holandesas, algumas delas, ganhavam prêmios na Expo Inter. É sobre o tempo e a felicidade que eu gostaria de falar para vocês. O Instituto Ivoti faz parte da minha vida. É minha segunda casa. Tudo que eu sei, o que eu aprendi, o que eu tenho hoje, eu devo muito ao Instituto. O que eu sou como ser humano, eu devo muito aos meus colegas de trabalho. Eu tenho muitos bons exemplos que eu guardo no meu coração. Tudo que uma mãe deseja na vida é a felicidade dos filhos. Mas isso não depende da gente, depende de vocês. Eu vejo muitas oportunidades diferenciadas no Instituto Ivoti que podem dar um empurrãozinho para a felicidade. Corram atrás dela, porque vocês sabem, o tempo passa depressa. O Instituto é muito importante para mim por todos os momentos que eu já vivi lá e também por todas as pessoas que eu conheci ao longo dos meus 15 anos estudando lá. E muitos dos meus amigos são do Instituto e também tem toda a bagagem que eu estarei levando quando eu me formar esse ano. Pela bagagem que eu estarei levando para a minha vida, tanto profissional como também pessoal. Com todo o ensino de ótima qualidade que a instituição nos proporciona. E também com as aulas complementares como as de alemão e as de inglês que eu fazia, pelo menos ano passado e esse ano. Que eu sei que vão me ajudar muito, como estão me ajudando hoje.